Escuta! 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 Gente! Fala, Gladiotube! Jóia com vocês! Aqui é o Otis Robson! Gente, vamos jogar agora um jogo de terror Que o Juan não existiu abaixo há muito tempo Esse é agora o Ban contra Zumbi Firefighting É tipo do volume do jogo, tá? Que está mais aumentado nas pudestes E aqui é o volume, quer ver? Se você aperta ele vai em, ó Vou pegar aqui para um pouco falar Galera, aqui é o Otis Robson! Eu estou aqui com o Burrico Mas antes de passar para ele Vou ensinar uma coisa Crianças que está fora de alcance Esse jogo, né? Não pode assistir crianças Crianças tem que assistir só jogo bom, tá? Então é muito fácil Para criança assistir um jogo violento Desse aí não dá moral não Ele é comendado para criança não Mas criança tem que estar fora de alcance, tá? Mas os adolescentes também podem assistir Mas as crianças não Isso aqui dá pesadelo, tá? Então... É muito fácil isso Que é muita matança de monstros, né? Muitas essas coisas Né? Está industriado, né? Da Unite É muito fácil de saber, né? Burrico! Gente, aqui é o Boeco, tudo bem? Pera até porque eu já jogo aqui Não tem que ter o que eu joguei naquele dia Isso aqui é um jogo de zumbi Coisa feia Né? Agora eu vou para um lugar Não sei qual lugar eu vou Eu vou para essa cidadezinha aqui Essa aqui, ó Essa segunda Vamos lá Industrial Area Fim de zumbi Estudal Area Completo de frente Mission Fim de Ford Difference Trucks Galões Fim de Amor Surb Etc Vamos nessa cidadezinha Aqui ó Tem nossas falas para falandas É E vai? Não te interessa Vamo lá Ó Tem um dois três quatro cinco Quis Níveis para você Né? Eu vou nisso aqui Pode ir Fica a vontade Vamo lá Ó O Boeco é uma coisa muito estranha Na próxima eu vou deixar você jogar Primeiro eu vou Eu vou testar aqui como que é essa virança Ó Tem dois lugares aqui Ó Meu Deus Eu cliquei em alguma coisa aqui Onde tem isso? Bom Vamo Vamo Ó Tem que matar eles Mata eles Mata eles Mata eles Onde eu vim aqui? Meu Deus Primeira pessoa Por favor Por favor Por favor Deixa eu perder isso Ó 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 Vai 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 em frente aqui Fleta Olha só Olha só que coisa dessa que feiura Gente deixa minhas vidas aumentar viu Deixa minhas vidas aumentar aqui mais um pouquinho Vou aumentar Pode aumentar Isso Vou aumentar um pouquinho Cadê? 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 Tem um umbigo Boa Borrique Eu vou agir aqui um pouquinho Depois de passar para você Não atire em nada tá? Fica quietinho esse aqui tem lá ó uma faca ó ó vou matar o que é aquele monstro ó ó ó chefe gente aqui faca facada facada a cada coisa feia o meu deus eu vou morrer meu deus morri teve sorte dessa vez eu morri ó ó ó tá vendo eu tô matando por causa dele aqui é burrico é isso deixa ver se tem mais algum ó tem mais um ali tem mais um ali mata você isso matei matei tem outro lá ó eu sei eu sei coisa feia mano coisa feia isso matei ele fica travando as vezes gente quieto e salves vamos lá vamos lá ó ó minha vida aqui ó isso mata ele mata ele nas pernas dele nas pernas dele nas pernas dele nas pernas dele vamos lá gente queria se não patecer esse jogo tem como correr aqui meu irmão isso eu vou correr aqui tem que correr 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 pra gente acha mais um tem que achar mais um ó que é só uma cidadezinha ó cheio de cidadão cheio de trator cheio de trator cheio de tudo pegada logo pra ver se achar de um zumbi aqui ó cheio de sangue na rua que eu sei ó tô de sorte tô de graça com ele e vamos vamos correndo correndo ó tô cansado já tô cansado já tô cansado já tô cansado vou andar por aqui ó tem prédio ali tem que ter uns ali né antes é eu vou achar aqui eu vou achar tem que ver se acha que tô preso tem que ver se acha algum zumbi aqui se eu não tô enganado tem mais um deles lá ó tem mais um ali ó quer ver que tem mais um ali cheio de sangue mauretado aqui meu filho isso não dá pra entender não é aqui não dá pra entender jogo de idade de jogo não eu morri uma vez se eu morrer três vezes aqui que eu vou passar de 10 tem como passar um um zumbi eu vou atirar um zumbi eu vou te pegar meu filho tem mais eu vou te pegar essas fecas aqui não tem nenhuma faca só essas aqui acho que apertei chego pra você perder filho eu tô as costas minha sim eu tô as costas ó três zumbi já tem três zumbi vamos achar procurar tem que procurar é vamos ver se eu acho aquela fila de entrada tem muito mais zumbi não sei onde estou achando o rico depois de você jogar aqui vou deixar você jogar viu tá matei uma aqui matei mais outra aqui essa área vai se encher muito de sangue se você contaminar sangue que contamina né tipo o pombo pombo contamina um pássaro se você pegar nele é meio que eu tô achando pra estar jogando um jogo desse real agora eu vou correndo agora não tô com pressa agora eu vou correndo agora é mesmo se você mata policiais aqui mata policial aqui se fica te atirando aqui antes é aqui mesmo vê se eu acho ó tá vendo tem mais zumbi aqui tem mais zumbi ó tô vendo mais um ali ó peraí peraí ô burrico que eu tô vendo mais um que eu tô vendo mais um burrico pura verdade eu tenho que ver aqui se não tem mais nenhum por minha mira acabou já né tem que ter acabado tem que ter acabado ó ele ó ó você achou mais um achei mais um achei mais um ó ó esse policial aqui ó quer ver achei perto dele ixi onlar oh tem um bigul tem um bigul vai pra tu morrer tá me enfrentando rapaz vai morrer na casa do car*** vai morrer assim na casa do capeta Vó, tem mais um ali. Matei. Matei. Tem mais um ali. Ó, esse aqui é um policial. Vai naquela escada lá? Vou sim. Tem uma escada lá. Eu vou subir. Pode crer. Pode crer que eu vou subir naquela escada. Não pode nem esquecer daqui. Já daqui a pouquinho. Mais tarde. Daqui a pouquinho o vídeo vai terminar. Viu, gente? Mais jogada que vai ter a parte 2 também. Deixa eu ver se eu acho mais um. Tem que ter muitos ali. Não acho nenhum aqui não. Vô, vou descer daqui. Chega. Isso. Pô, eu machuquei aqui. Até machucar pra pôr de uma altura dessas como essa. Não é, não é possível. Pra pôr de uma altura ele precisa gritar. Não é possível. 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 Deixa eu ver se tem mais um ali. Ó, tá vendo? Cheio de plantas. Cheio de vegetação. Cheio de tudo, meu irmão. Dá preferência. Vem, vem, vem. Calchando mais. Vem, vem. Vem que ele vai. Calchando mais. Vai ficar mais ruim. Vamos correndo. Tô de paciência não. Vamos, vem, vem. Vamos, vem. Aqui. Vamos andar correndo. Vam virar? É. Pô, meu Deus do céu. Gente, vou para outro nível, viu? Tá difícil Nossa, eu consegui a setinha Ela tá virando pra ali Ó, a setinha tá virando Tem mais um zumbi ali Ô, meu Deus Ó, a setinha tá apontando Presta atenção, né? Ó, ó Sobe a escada aqui, fi Burrico, joga aqui Gente, sou eu agora, sou eu Tá gravando comigo agora Comigo na boa da peia Ó, ó Pega aí O vídeo não vai acabar não Pode pegar Isso Gente Meu Deus do céu Bicho Maria Corre, corre Que que é isso? Vida as costas Chega até o outro lado e vida as costas Vida as costas Isso Vai, vai, vai Pode correr Ei Vem, vem, vem Vai, corre, corre Corre Pode correr Atira de lá Corre isso Vê as costas Eles não podem te ver Eles não podem te ver Atira 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 do lado alto Isso, estão lá Eles não sabem onde você vive Ó, atira Aquele negócio Vai, vai Ó, ó Atira, atira Tu não morre não Isso Vai lá Eles não sabem qual é a tua ira Pode, pode atirar Atira com vontade Então não funciona a sua vida Precisa ter medo não Pode atirar à vontade Eles não percebem qual é o teu ar Vai lá, atira Isso, isso Atira Atira Ó, safado Safado Morre Isso, morre a coxa no chão Atira mais um Atira A lança que o vídeo vai terminar Isso, atira na pera Tomando na pinta Vamos lá Atira aqui se tiver vergonha Isso, atira Pode atirar Não, velho Não, velho É que o dedo troca Na minha arma aqui, meu amor Tomou no peito Isso, tomou no peito Isso, tomou no peito Atira aquele negócio ali Agora Pode ir lá Atira logo Vai lá Vai lá Isso, atira logo Não tem de paciência não Vai lá Vamos lá Olha lá Olha lá Olha lá Gente, ficou perigoso Gente, ficou perigoso agora Corre logo Ficou perigoso Mano, meus amigos acabaram Que droga Eles estão vindo Eles estão vindo Pega o lança Pega o lança Pega o lança Isso, pega o lança Isso Tira, tira Vamos, vamos embora Toma tua veia Pegou na veia dessa menina Enfermeira do mal É, enfermeira do mal É, enfermeira do mal Você é enfermeira do mal Apocalipse do satanás Apocalipse do satanás Apocalipse do satanás Apocalipse do satanás Tira, 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 tira Tira, tira, tira Vem, vem, vem Vem no teu peito Te firo mais ainda Isso Pode ficar à vontade, burro Pode ficar à vontade Eles não vão te atacar Isso Que coisa feia, mano Ai Teu olho Vem no teu peito Tomou na veia Galera do YouTube Vem te acabando por aqui Quem gosta desse vídeo, Madeline Deixa aqui seu favorito Se inscreva no canal Aqui é o Atos Robson Falou pra vocês Gente Maravilha Amei Atos Robson Muito obrigado mesmo Te amo Eu tava com dor de cabeça Viu gente Tava no médico Acho que em uma Uns três semanas no médico Os meninos Encheram meu saco Minha cabeça foi Batida ao meio Mas eu fiquei de arrumar Tem que tomar no remédio todo dia Vai valer até dezembro Pra tomar esse remédio Tem que tomar remédio todo dia Todo dia Pra tomar no remédio das meninas Então tá galera Deixa o favorito Se inscreva no canal E manter fã de crianças Viu Falou Tchau Tchau Tchau